Galera, é o seguinte, tá de madrugada aqui em casa e o Brenner tava deitado aqui do lado e do nada ele levantou, gente. Do nada ele levantou. Eu tentei chamar ele, mas ele levantou e eu não sei pra onde ele foi. Meu bem? Mô, onde você tá? Nem a Amorinha, que vai sempre atrás dele, foi. Meu bem? Meu Deus do céu. Cadê você? Mô? Ai, meu bem. Meu bem, vem, vamos deitar. Mô. Mô, não, mô. Meu Deus do céu. Meu bem, ele tá acordado. Ei. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Meu bem, você tá sonhando. É sério, você tem que dormir. Vem, tá de madrugada. Mô. Gente, ele não tá vindo. Não sei o que eu faço. Vamos ver. Pra onde que ele vai? Parou. Ele parou? Pra onde você vai? Ei, tá acontecendo... Aconteceu alguma coisa? Meu bem. Ué. Ai, meu Deus. Ai, ele tá vendo alguma coisa. Não tem nada ali. Ué, não tem nada ali, tá? Onde você tá indo? É sério. Onde você vai? O que que você tá olhando? Você tá olhando alguma coisa atrás de mim. Ai, meu Deus. Não tem nada ali. Ai. O que que foi? Mô, não. Abaixa o dedo. Abaixa o dedo. Vamos dormir. Para, 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 para. Vamos dormir, vem. Sobe. Sobe a escada. Vamos... Ei. Mô. Ai, gente. Ele dormiu. Não é possível. Mô. Gente, ele... Ai. Que susto. Ai, ele tá vendo alguma coisa. Eu vou deixar ele ir, tá? Eu vou deixar ele ir. Cadê ele? Mô. Meu Deus, cadê você? Ele entrou aqui. Não tá dando pra ver nada. Deixa eu aumentar essa luz. Meu bem. Meu bem. Onde você tá? Mô, cadê você? Por favor, apareça. Ai, meu Deus do céu. Não sei onde ele tá. Eu tô desesperada. Ele tá aqui. O que que foi? Ai, meu Deus. Ele tá... Estou olhando lá pra fora. Olhar lá pra fora nunca é bom. Meu bem. É melhor você... É melhor você... Por favor. Ai, meu Deus do céu. Vem, apoia aqui. Não. Não faz isso. Apoia em mim. Vem, vem. Meu Deus. Tira a mão daí. Tira a mão do vidro. É sério. A gente precisa dormir. Você vai acordar cedo amanhã. Lembra que a gente vai viajar. Entendeu? Vamos. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai. É sério. Eu não sei o que eu faço. Eu vou te deixar aqui sozinha, tá? Eu vou deixar você sozinha. Eu tô falando pra você ir pro quarto. Você não tá querendo ir. Ei. Amor. Acorda. O que se eu jogar uma água na cara dele? Eu acho que ele iria acordar. Só não sei se pode. Meu bem. Levanta a cabeça. É sério. Você precisa acordar. Ei. Ele não tá acordando. Eu vou pegar a água, tá? O pior é que eu não tô conseguindo enxergar nada aqui em casa. Tá tudo escuro. Achei uma garrafinha. Ó, se você não acordar, eu vou jogar água em você. Tá escutando? Ei. Eu vou jogar. Eu. Acorda. Meu bem. Ué. Ele limpou. Então ele acordou. Ei. Amor. Desculpa. Foi só pra... Foi só pra te acordar. Acordou. Vamos dormir. Meu bem. Vamos dormir. É sério. Você precisa dormir. Vem. Você tá olhando. Ai. Essas olhadas estão me deixando... Tá andando. Tá difícil de ver. Ó. Toma cuidado aí, ó. Meu bem. Isso. Vamos dormir. Boa. Eu acho que a água funciona, tá? Deu uma leve acordada. Apesar que parece que ele não tá com sono. Meu bem. Tá tudo bem? Pra onde você tá indo? Vamos pra cá, ó. Aqui é o quarto. Vem. Não. Vem pra cá. Ai, gente. É sério. Não sei. Mas ficou fóssil. Já fiz tudo. Abre a geladeira? Pra que você quer abrir a geladeira? Você tá com fome? Não bate a geladeira. Meu bem. Não pode... Não... Não pode bater a geladeira. Tira a mão da geladeira. Vai estragar. Tira a mão. Que isso? Para de fazer isso. Vai. Não. Você tá me segurando. Vai dormir agora. É sério. Agora você vai dormir. Você pode deitar aqui embaixo. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu não vou te quebrar as coisas. É sério. Ai. Acho que ele levou a sério eu dormi em qualquer lugar. Ai, gente. É sério mesmo. Eu vou sair de casa. Eu vou sair. Eu vou te deixar aqui, tá? Vai dormir. Não. Não é pra você dormir aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou subir e vou dormir lá na minha cama. Bem quentinho. Eu vou te deixar aqui. Eu tô indo, tá? Eu vou deixar você... Ai. Ai, do meu pé. Vamos subir. É sério. Por favor. Vem. Vamos subir. Vem. Ai. Que susto. Eu tiro uma ideia, tá? Eu tiro uma ideia boa. O Brenner adora chocolate e doce, entendeu? E eu tenho uma coisa aqui na geladeira. Olha só. Eu tenho leite condensado aqui em casa. Eu vou pegar uma colher e vou colocar na boca dele. Cadê ele? Ah, não. Meu bem. Sério mesmo. Eu não posso ficar te procurando. Já tá de madrugada. Onde será que ele foi? Mó? Ah, sério mesmo. Já tá de madrugada. Tá todo mundo querendo dormir também. Eu e a Amorinha, a gente tá com sono. Ele não tá no carro nenhum. Por favor, aparece. Será que ele tá aqui atrás? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Brenner. Eu... Ah! Ai, ai. Meu Deus do céu. Que isso? Por que você saiu correndo desse jeito? É sério. Você vai dormir agora. Eu vou pegar um pouco de leite condensado. Eu vou dar ele. Olha aqui. Leite condensado. Tá sentindo cheiro. Olha só. Vai dar certo. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Ah! Ai, é todo seu. É todo seu. Você não pode comer muito, tá? Tem que comer... Não! Não pode ser feito. É despedensado. Ah, meu bem. Tá caindo tudo. Olha só o que você fez. Não, não, não. É sério. Isso foi uma péssima ideia. Eu vou deixar... Ai! Ai! Tem mais aqui. Tem mais lá. Tem mais lá. Pode comer tudo. Pode comer a nata inteira. Tá? Pode fazer o que você quiser. Ai, meu Deus. Ele tá indo mesmo. Tá todo caindo. Olha só. Ai! Não, não é pra olhar pra mim, não. Come o leite condensado. Meu bem. Para. Por favor. É sério. Vamos dormir. Eu tô cansada de sujar, tá? Ele não tá parando de olhar pra mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você aqui sozinho, tá? Eu vou deixar você sozinho. E eu vou sair de casa. Eu tô saindo. Não! Ai! Não! Eu vou sair. Não! Ai! Tchau. Tchau! É sério. Isso tá muito estranho. Ele tá agindo muito estranho hoje. Ai, meu Deus. Gente, ele tá ali. Olha isso. Ele tá ali. Ele tá na janela. Vocês não conseguem ver? Olha só. Se eu tiro aqui, para o reflexo. Mas não dá pra ver ele. Olha ele lá. Ai, meu Deus. Agora só me faltece. Eu vou ter que dormir aqui na rua, entendeu? Tá batendo na porta. Meu bem, é sério. Por favor. Vou abrir. Hein? É sério. Já chega disso. Meu bem, é sério. Agora eu não tô brincando mais. Eu vou fechar essa porta aqui. E a gente vai dormir agora. Vem. Anda louco. Vem dormir. E você vai ter que tomar o banho. Tá bom. Vamos dormir. Você acordou? Como assim acordei? Eu tô acordado o tempo inteiro. Isso aqui é uma trollagem? Eu não diria que é uma trollagem. Eu diria que, na verdade, é. É uma trollagem. Eu não tô acreditando. É, inclusive, minha boca tá toda suja de leite condensada, amor. Por que você me deu leite condensada agora na hora de dormir? Eu não dei. Era pra você acordar. Por você que pegou também da minha mão. Hum, vou falar a verdade. Eu sou leite condensada docinho. Meu bem, é sério. Toma isso aqui. Toma isso aqui, tá? Como você toma isso aqui? Você me deu vídeo? Eu tô indo dormir. Eu não tô acreditando que eu cair neve. Calma aí. Foi só uma brincadeira. Ih, rapaziada. É. Não deu muito certo fazer essa brincadeira agora, ó. Acho que agora eu vou ter que escovar a dente de novo. Mas valeu a trollagem, mano. Ela fica me trolando toda hora? Essa foi a revanche. Revanche realizada com sucesso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto